Essa mudança repentina de comportamento Indiferença gritando e olhares em silêncio Um caço, uma briga só pra caçar outra boca Na minha raiva você encontra um alívio Eu sei da sua vida num rolar de uma tela Mudou sua cabeça depois que foi pela cabeça dela Você é a média dessas três pessoas que se anda Que tão fazendo inferno com quem te ama Uma mente, uma trai, você sabe né? É a que você mais confia, é a que mais me quer A média dessas três pessoas que se anda Que tão fazendo inferno com quem te ama Uma mente, uma trai, você sabe né? É a que você mais confia, é a que mais me quer Caça uma briga einfach só pra caçar outra boca Na minha raiva você encontra um alívio Eu sei da sua vida, no rolar de uma tela Mudou sua cabeça depois que foi pela cabeça delas Você é a média dessas três pessoas que se anda Que tão fazendo inferno com quem te ama Uma mente, uma crai, você sabe né E a que você mais confia é a que mais me quer É a média dessas três pessoas que se anda Que tão fazendo inferno com quem te ama Uma mente, uma crai, você sabe né E a que você mais confia é a que mais me quer É a média dessas três pessoas que se anda Que tão fazendo inferno com quem te ama Uma mente, uma crai, você sabe né E a que você mais confia é a que mais me quer Bruno e Marrone Valeu, Bruno e Marrone Obrigado, gente Sucesso pra você Sucesso, Jorge Henrique Rodrigo Valeu Que que é isso, cumpadre? Chama Boa Boa Basta Boa 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 Obrigado.